Boa noite, Lloida! Chegando pra vocês eu, Tuz Nelda, na notícia de hoje. Solta a vinheta! Lloida, a gente tá um pouco diferente hoje pra trazer a notícia pra vocês, mas tem tudo um prepósito. E a Lloida. Eu estou de azul e amarelo, sim, isso aqui é blau, tá? Azul. E gel, amarelo. Por uma questão muito importante. Ontem, dia 21 de março, foi o dia internacional da síndrome de Down. Sim, um cromossomo a mais. A gente poderia trazer vários filo-depoimentos, mas a gente trouxe um em especial hoje, que é do Breno Viola. Sim. E eu quero que vocês assistam esse depoimento de mente bem aberta e com todo o coração. Fiquem com o depoimento do Breno. Eu sou o Breno Viola, primeira pessoa com síndrome de Down, faixa preta, terceiro dan do mundo. Que eu posso levar pra minha vida? Se um dia eu parar, posso dizer que eu fiz história, eu não estou. Nem todo mundo acreditava que eu ia chegar à faixa preta. Desde pequenininho, eu vi o meu pai e o meu irmão treinando lá no Flamengo. O meu irmão, como era um ídolo pra mim, eu queria ser o ídolo do meu irmão. Eu queria estar na seleção, né? E a Rosicléia de... Criança, você quer estar na seleção? Pegue um papel e escreve. Eu quero estar na seleção. Escrevi, botei aquilo no baixo do trameceiro. Cada dia que você acorda, você vai ver esse papel em mim. Me entrar aqui na cabeça. Aí ligaram pra mim, dizendo que tinha uma competição. E eu fui convocado pra essa competição. No Letra Recreta. Eu fui campeão. Porque se eu fiz história, porque eu ajudou antes, era só pra mim e pro meu técnico. Aí muita gente começou a entrar. Me ajudou. Pelo exemplo de mim. Antigamente, a gente era tratado como mogolóide, como contadinho, como anjinho. E na verdade, a gente não é nada disso. A única coisa que a gente quer é ser, primeiro, respeitado, sendo incluído na sociedade. E na verdade, não é a gente que não está preparado. É a sociedade que não está preparada para receber qualquer pessoa com deficiência. A gente é igual todo mundo. Mas esquece de ir os sonhos. Bom, gente. De mongoloides, eles não têm nada. Vocês viram, né? Eles nasceram prontos para a sociedade. Acontece que a sociedade não nasceu pronta para receber essas pessoas especiais e tão amadas, que só têm amor para dar pra gente. Que a gente possa ter um pouco mais de consciência e muita empatia. e a gente luta por um mundo mais inclusivo. Depois desse depoimento lindo, maravilhoso, eu volto aos estúdios do Cretos TV. É o Atrof e ao Vida Zen. A única coisa que a gente quer é ser, primeiro, respeitado, sendo incluído na sociedade. E na verdade, não é a gente que não está preparada. É a sociedade que não está preparada para receber qualquer pessoa com deficiência. A gente é igual todo mundo. Mas esquece de ir os sonhos. A gente é igual todo mundo.